O primeiro curso de inverno do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UFPR foi desenvolvido entre os dias 8 e 12 de julho. O curso abordou temas como os índices utilizados para estudar comunidades e como interpretá-los a fim de comparação, impactos e práticas mais efetivas em relação às mudanças no clima e na biodiversidade e como integrar ferramentas para entender modelos e até mesmo o DNA. O curso de inverno tem como objetivo ampliar o conhecimento em ecologia e conservação para a sociedade de forma geral, então ferramentar professores de ensino fundamental e aqueles alunos de graduação que estão terminando o curso para fundamentar melhor e aprofundar o conhecimento em ecologia e conservação e também tem como objetivo aumentar a integração da pós-graduação em ecologia e conservação, unidade promotora do curso, com tanto a graduação, com a sociedade geral. E a gente tem palestras dos alunos de mestrado e doutorado falando sobre as principais linhas de pesquisa do programa, que é a ecologia de populações, ecologia de comunidades, conservação e ecotoxicologia. A data escolhida para desenvolver o curso aproveita o período de férias, da graduação e das escolas da rede de ensino fundamental e médio. A programação foi dividida em cinco áreas temáticas, uma para cada dia do evento. Na segunda-feira, os palestrantes convidados abordaram ecologia de comunidades, na terça, conservação, na quarta, ecotoxicologia e na quinta, ecologia de populações. O professor Pedrosa realizou a palestra sobre o tema contaminantes emergentes em sistemas hídricos. Quando a gente fala de contaminantes orgânicos, dos contaminantes emergentes, no caso de pesticida, onde o Brasil é o maior utilizador de pesticidas no mundo e onde a gente deve, então, estar sendo o país com maior contaminação da água e sendo o país onde há mais quantidade de água doce, a gente tem que criar uma conscientização da nossa comunidade quanto ao uso e quanto aos efeitos danosos que isso pode ter à nossa saúde e, principalmente, quanto aos prejuízos futuros economicamente e para a saúde da nossa população. Isso veio bem de encontro, para mim, para os problemas que a gente está enfrentando lá na escola, por ser uma área de proteção ambiental, porque nós estamos em cima do Aquifero Caste e lá a gente trabalha com filhos de agricultores, a agricultura é o carro-chefe daquela região, então, a eliminação de órgãos fosforados na água, no solo, né? Na verdade, assim, eu vim aqui buscar uma solução, né? Para que eu pudesse implantar lá na escola, pudesse diminuir isso, porque cada ano que passa, os nossos alunos têm um maior déficit de desenvolvimento cognitivo, estão chegando, assim, a atingir limites. Depois de uma semana de imersão em ecologia e conservação, no último dia do evento, os participantes tiveram a oportunidade de apresentar projetos de pesquisa desenvolvidos durante o curso. Então, além de todo o conteúdo que eles estão passando para a gente, a gente ainda está aprendendo exatamente como elaborar um bom projeto, sabe?